Andei aqui no Feminíssima e a gente vai falar daquela roupa super confortável, gostosa de usar no dia a dia que é a proposta das meninas. Gurias, outono e inverno já entrando com tudo, né? Com tudo, as pessoas já querem comprar, acabou o carnaval, já querem comprar pro Fiori. A gente não queima esse mês de verão, né? Isso, já deu, né? E vocês estão vestindo já outono e inverno, né? Isso, conjunto com, enfim, moletinho e esse é o tecido canelado. Ah, maravilhoso, eu adorei esse tom de verde. Tá super em alta, né? Incrível. E o cinza a gente tem que ter sempre, né? E é uma roupa super usável pra tu passar o dia, fazer aquele corre com os filhos, leva no colégio, vai no supermercado. É prático, né? É prático. E dá pra jogar um casaco por cima. E a gente fica arrumadinha, né? Isso, dá pra jogar um casaco TED por cima. Com certeza, um TED que vai vir. Olha, gente, vão vir modelos do TED, cores que vocês nem sonham. Gurias, o que vocês trouxeram hoje? Então, a gente trouxe agora na manga longa. Vamos fazer no preto. Moletinho. Vai se chamar a coleção base, que ela vai servir de base pra tudo. Então, qualquer cor de casaco por cima. Não, e o preto é bem isso, não é, gurias? Tu bota uma roupa dessas, com uma bota, larga um casacão. Isso, tem muita procura o preto. Calça reta, daí pro inverno, pra usar com tênis com meia, né? Com bolsinha linda. Bolsinho lateral, tudo em moletinho. Aí a gente tem mais duas opções de blusa também, que é a manga bufante. Que fica super estilosa. E a canguruzinha também, ela fica mais justinha, mais certinha no corpo. Que é perfeita pro final de semana. Perfeita pro final de semana. A gente vende também separadas as blusas, pra usar com calça jeans. Então, não é conjunto, não é, gurias? Mas dá pra gente comprar as peças combinadas. Isso, a gente tem o preço do conjunto e a gente tem o preço da blusa. Tá, perfeito. E aqui nós temos já pijamas. Olhem aqui, se não é uma graça isso aqui. Esse aqui é 100% algodão. O nome que a gente colocou nesse pijama é Mamíferos da Floresta. Oh, amor. Porque são os bichinhos mamíferos que vivem na floresta e que tem tudo a ver com maternidade. É uma graça, é uma graça. Então, para o dia das mães e para a Páscoa também, agora pras crianças... Sim, é um super presente, né? Fica bem legal colocar no livro. Olha aqui, ó. Olha que amor. Com bolso, o adulto tem bolso. Isso aqui é da mamãe. Isso. Ó. Esse é um tamanho P. Olha que amor, né? Ele é bem amplo. Tá, e daí tem nessa cor lavanda, não é? Esse aqui é outro tecido. Eu tô tentando muito, né? É a mesma modelagem, né? É. Esse tecido é uma delícia, né? Esse tecido é o Pitskin, toque de pêssego. Tá. Pele de pêssego, né? Ele já é uma outra proposta. Uma coisa mais friozinha. Mais ampla também, não é? Ele é modelagem ampla também, mas ele é um pouquinho mais quente. Ele dá pra usar mais no frio do que esse meio estação. É super gostoso, super gostoso mesmo. É. Mãe e filho também. Gente, assim, ó. As gurias também têm muitas. Vocês têm outras cores também, não é, gurias? A gente tem outras propostas também. Ainda estamos fabricando. Daqui a pouco já tá tudo pronto. Porque agora que tá vindo, não é? Agora tá vindo. E esse conjunto que vocês têm, ele veio no cinza e no verde ou veio mais alguma cor? No preto já esgotou. Já esgotou. Já esgotou. O preto sempre esgota. Agora só o manga longa no preto. Perfeito. Gente, Andê tem novidade toda semana. E o que que é mais bacana aqui da Andê? Não tem atravessador, direto de fábrica. Então é preço de fábrica. Perfeito pro nosso dia a dia. Dos nossos pequenos também, porque tem a coleção mãe e filhos. E tem que sair de Andê, né? Carregando Andê. Carregando a etiqueta Andê. Eu carrego a etiqueta Andê. Eu uso direto e adoro. E na semana que vem as gurias vão trazer mais novidades, porque agora estão chegando as novidades de outono e inverno. Gurias, quem quiser comprar, é ir direto no showroom de vocês ou telefonar, não é? É, pode chamar a gente no direct pelo Instagram também ou mandar um WhatsApp que tá na bio ali do Instagram. Tá, perfeito. Semana que vem mais Andê pra vocês.